Música Não há quem possa escapar De quem tem todo poder De quem num momento tudo faz acontecer Ele foi quem fez o sol O universo, a amplidão As estrelas foram feitas pela sua mão Música Ele colocou um limite Até onde vem o mar Daquele lugar não passa, permanece lá Suas ondas encoladas Batem e voltam ali Para obedecer aquele que ele fez surgir Não há quem consiga dele se livrar Seus olhos estão em todo lugar A ele todos os joelhos tem que se dobrar Nem a terra pode a ele suportar Terra é tipo a lança, muda de lugar Não há quem possa resistir a mão de Jeová A ele não se suborna Não respeita a posição Não se compra com dinheiro Por uma razão Ele é o dono da prata Dono do ouro também Ninguém pode ser do escravo Não teme a ninguém O seu trono é muito alto Ninguém pode subir lá Alguém que quis tomá-lo Já desceu de lá E jamais terá remédio Para sua transgressão Ai de quem ofende a Deus E cai em sua mão Não há quem consiga dele se livrar Seus olhos estão em todo lugar A ele todos os joelhos tem que se dobrar Nem a terra pode a ele suportar Derrete, balança, muda de lugar Não há quem possa resistir a mão de Jeová Não há quem consiga dele se livrar Seus olhos estão em todo lugar Seus olhos estão em todo lugar A ele todos os joelhos tem que se dobrar Nem a terra pode a ele suportar Nem a terra pode a ele suportar Derrete, balança, muda de lugar Não há quem possa resistir a mão de Jeová Não há quem possa resistir a mão de Jeová Amém